Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 176 da prova cinza do Enem 2018, TPL. Galera, pra ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Então olha só, essa questão aqui mostra um jogo onde cada ficha vermelha vale um ponto. Então já coloquei aqui, ó, uma ficha vermelha vale um ponto. Três vermelhas valem uma azul. Então se cada vermelha é um ponto, um azul é três vermelhas, um azul é três pontos. Três azuis é uma branca. Se cada azul vale três pontos, três azuis é o triplo de pontos, né? Três vezes três, nove. Três brancas, uma verde. Se cada branca é nove pontos, três brancas é o triplo de pontos, vai dar 27, né? Que é nove vezes três. Ao final do jogo, né? Nós temos essas quantidades de fichas pra cada jogador. Daí pergunta aqui, né? Quem tirou primeiro lugar, quem tirou segundo e quem tirou terceiro? Então vamos achar a pontuação de cada um, galera. Vamos começar com o jogador alfa. Três fichas verdes. Galera, cada verde é 27. Três vezes 27 vai dar 81. Uma branca, branca é nove pontos. Uma azul, uma azul é três pontos. E quatro vermelhas, quatro pontos. Duas verdes, cada uma é 27. Duas vezes 27 é 54. Quatro brancas, quatro vezes nove, 36. Zero aqui. Nove vermelhas, cada vermelha é um ponto, nove pontos. Uma ficha verde aqui, a verde é 27 pontos. Cinco brancas, a branca é nove. Cinco vezes nove, 45. Oito azuis, uma azul é três. Oito vezes três, 24. Duas vermelhas, dá dois pontos. Então vamos somar cada linha pra saber a pontuação total de cada um. 81 mais 9, 90, mais 3, 93, mais 4, 97. 54 mais 36 vai dar 90, mais 9, 99. 27 mais 45 vai dar 60, 72. 76, 96, 98. Então o primeiro lugar foi o bravo. Aqui é o bravo, tá aqui e o bravo tá aqui. Segundo lugar foi o Charlie. Então é gabarito letra delta. E o terceiro lugar é o alfa. Galera, não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 176. Pra ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Valeu!